O Particle System é um emissor de partículas do TrismMax. Para isso, vá em Geometry, selecione Particle Systems, selecione Spray. Desenhe o Spray em sua viewport. Eleve até determinada altura. Gire a sua viewport para visualizar o emissor de partículas trabalhando. Vá em Modify. Vamos analisar os seus comportamentos, os seus parâmetros. Viewport Count significa o número de partículas que você visualizará na sua viewport. Render Count significa o número de partículas que você visualizará em seu render. Drop Size é o tamanho das partículas ao abandonar o emissor. Speed demonstra a velocidade com que as partículas abandonam o emissor. Variação mostra com que variedade as partículas irão abandonar o emissor. Drops, Dots e Ticks é a forma com que as partículas aparecerão em sua viewport e renderização. Storage. No seu timing, você mostra em que quadro começará a fazer a emissão de partículas. E Life é o tempo em que as suas partículas irão durar até acabar. Temos ainda como aumentar a largura e o comprimento de nosso emissor. Temos ainda como aumentar a largura e o comprimento de nosso emissor.